Olá pessoal! É a oferta e promoção que a gente quer, né? Então esse é o vídeo e o canal certo. Olha o tanto de produtos em cozinha, eletro, panela, estante, tem batedeira, tem geladeira, fogão que eu encontrei pra esse vídeo. Será que tá barato mesmo? A gente só vai saber agora no vídeo, verificando os preços e pessoal, assiste até o final porque as melhores estão lá no final, tá bom? Agora, vamos logo conferir mais esse ótimo catálogo de produtos Casas Bahia. Olha que ótima opção, pessoal, de guarda-roupa bem compacto, é esse guarda-roupa capelinha solteiro com espelho, ele vai ali com o espelho, tá vendo? Parece uma penteadeira, né? Ficou bem legal, ele tá muito lindo nessa combinação de cores, por dentro ele até que tem um bom espaço com prateleiras, cabideiros, tem duas gavetas, por R$ 418,50 pra quem pagar a vista e parcelando sai por R$ 465,00. Daqui a pouco tem guarda-roupa maior ainda aqui no vídeo. Muito legal também é esse fogão Venax, flama top de quatro bocas, pessoal, perfeito pra quem não tá podendo gastar muito agora, não tá com condições de comprar um fogão grande, tem essa ótima opção que ele é portátil, você pode deixar ali em cima de uma mesa, em cima de uma bancada e tem aí várias cores, tem um branco, esse bege tá bem lindo, né? Por R$ 329,00 em até três vezes, de R$ 109,67, mas daqui a pouco a gente vai ver esse aqui da Smalltech com mesa de vidro que tá lindo. E também uma geladeira toda na cor preta da Smalltech também e também tem geladeira Consul ainda aqui no vídeo. Esse é o primeiro armário de cozinha aqui no vídeo, pessoal, e ele tá bem lindo, também muito compacto, é uma peça única, daqui a pouco tem muito mais armários de cozinha. Esse aqui tá bem legal porque ele tem quatro portas, duas gavetas, por dentro bastante espaço, tem uma bancada ali onde você pode colocar o micro-ondas, tá vendo? E tem várias cores, pessoal, uma mais linda do que a outra, essa aí toda na cor de dourado, tá vendo? Parece até ouro, ficou bem legal. E também, pra quem preferir, tem essa versão na cor de grafite, gente, um mais perfeito que o outro, saindo por R$ 485,00 em até cinco vezes, de R$ 97,00. E daqui a pouco tem esse balcão pra cozinha também que tá perfeito, pessoal, ainda aqui no vídeo. Gente, olha que oferta ótima que eu encontrei. É esse jogo de edredom tamanho Casal Queen, e são as três peças, que vai esse edredom e duas fronhas. Protege do frio, por apenas R$ 58,12 pra quem pagar a vista, e parcelando sai por R$ 77,50. Tem também esse cobertor solteiro, rosa pink, mas calma, gente, antes de ver tudo e o preço, você já sabe que eu preciso apenas do seu like, tá bom? Quando você curte o vídeo, ajuda bastante o canal, e não esquece de se inscrever, pois o Dia das Mães já tá vindo, e com certeza as lojas já vão começar a preparar as promoções, e eu vou trazer tudo aqui no canal. E bom, gente, muito lindo realmente ficou esse cobertor solteiro, todo aí no estilo rosa pink, ele é bem acolchoado, tá vendo? E é dupla face, por apenas R$ 84,00 em até duas vezes, de R$ 42,00. Daqui a pouco tem mais jogo de cama, olha só que lindo ficou também esse aqui, ainda aqui no vídeo. Atendendo aos pedidos dos comentários, então se você ainda não viu o seu produto aqui nos vídeos, já comenta aí que eu vou procurar, tá bom? Esse ótimo conjunto sala de jantar, pessoal, vai com mesa tampo de vidro, isso mesmo, o tampo ali é de madeira, mas tem uma peça de vidro por cima, que deixa todo o conjunto muito mais estiloso. São seis cadeiras acolchoadas, pessoal, perfeito esse conjunto, por R$ 1.529,99 à vista, um bom valor pra quem puder pagar à vista, ou parcelando, sai por R$ 1.799,99. Olha que ótima opção também de estante, pra quem tá precisando de um rack ou estante, esse aqui são os dois ao mesmo tempo, porque ele tem ali duas portas na parte de baixo, gente, vários nichos aí pra você colocar acessórios, né? Os aparelhos eletrônicos e suporto TV de até 50 polegadas. Além disso, são também várias cores aí pra escolher, um mais lindo que o outro também, olha só isso como ficou perfeito, pessoal. Gente, ótima oferta, tá bom, desse smartphone Motorola E22, de 32 GB de espaço, 2 GB de RAM, tela 6.5 polegadas, um bom valor, tá? Por R$ 728,00 em até 10 vezes, de R$ 72,80. Perfeito, olha só como é bastante acolchoado esse sofá-cama, pessoal. A gente já vai ver como ele fica quando ele tá transformado em cama. Ele é de três lugares, vai com essas duas almofadas e são duas posições diferentes. Vamos ver ele todo transformado em cama? Olha só, gente, ele fica assim todo esticadinho e aí são duas funções em uma só. É sofá e cama ao mesmo tempo, por R$ 999,00 em até 10,00, de R$ 99,90. Olha só, pessoal, esse é um produto que virou o xodó de muita gente, porque ele ajuda bastante na limpeza, é o aspirador robô multi-clean da Mondial. Bivolt, ou seja, funciona em qualquer voltagem do Brasil, ele varre, aspira e passa pano. Por R$ 549,00 em até 8 vezes, de R$ 68,00 e R$ 62,00. Também atendendo aos pedidos dos comentários, vocês pedem bastante pra eu pesquisar por TV. Essa tá por um bom valor, gente, porque é Samsung, processador cristal e é 4K, 43 polegadas. Ela tem aquele design que é bem fininho, gente, design slim. Por R$ 2.069,10 à vista, parcelando, sai por R$ 2.299. Mais uma opção de guarda-roupa, dessa vez um pouco maior. Esse é o guarda-roupa Dallas, que já vai ali com o espelho, tá vendo? Bem legal, sempre que vem espelho, porque aí não precisa comprar depois. Duas portas de correr, duas gavetas, vamos ver como ele tá por dentro? Bastante espaço também por dentro, né, gente? Tem um maleiro, várias prateleiras e um cabideiro. Por R$ 941,11, pode pagar em até R$ 9,00, de R$ 104,57. Aqui está, pessoal, que perfeito ficou. Olha só essa estampa bem grande de flores. Nesse cobertor de casal de Uriolimpo da Jolitex, ele tem as medidas de 2,20 m por 1,80 m. Por R$ 144,36, em até R$ 3,00, de R$ 48,12. Oferta também dessa batedeira da Mondial, gente. Que linda ficou, né, nessa cor vermelha. Ela vai aí com dois tubos, tem quatro velocidades, mais a velocidade turbo. Por R$ 125,99, em até R$ 3,00, de R$ 42,00. Mais uma opção de cozinha, gente. Que perfeita ficou, porque ela é completa, tá vendo? Vai o paneleiro, armário suspenso, balcão. É a cozinha completa Itatiaia Jasmine, com 11 portas, uma gaveta. Olha só que linda por dentro, bastante espaço. E tem também, gente, na cor toda em branco, caso você prefira, tá bom? Uma mais linda que a outra, por R$ 8,99, em até 10 vezes, de R$ 89,90. E olha só, pra quem quer fazer os alimentos grelhados e não quer utilizar óleo, essa panela elétrica da Britânia faz isso. Ela tem multifunções, na cor vermelha, 4,5 litros de capacidade. Ela frita, assa e grelha, sem precisar usar óleo, porque ela é antiaderente. Pessoal, por R$ 217,00, ela tá muito linda, né? Pode pagar em até 3, de R$ 69,00. Falando em lindo, olha só que perfeito ficou esse fogão da Smalltech. Tô até surpreso, porque ficou bem bonito mesmo. A Smalltech caprichou aqui. Ele é o Caribe Glass, com mesa de vidro, gente, temperado. São 4 bocas, perfeito por R$ 849,00, em até 6,00, de R$ 141,50. Qual o produto que você ainda não viu, ainda aqui no vídeo, até agora? Comenta aí, que eu vou ler o seu comentário, vou responder e vou pesquisar, tá bom? Mais um conjunto sala de jantar, pessoal. Esse aqui é um pouco menor que o anterior e bem mais barato. Olha só, é o conjunto sala de jantar Luciana, com a mesa com tampo de MDF, e só vão duas cadeiras, ou seja, é pra quem não tem muito espaço, quer um conjunto mais compacto, por R$ 474,90 à vista. E parcelando, aumenta um pouquinho ali, vai pra R$ 499,89. Ficou perfeito também. Olha só, pessoal, quanta coisa boa ainda vamos ver aqui no vídeo, então fica aí pra não perder. Olha que legal, pessoal, inclusive pra presentear alguém, né, se você quiser, é esse conjunto de utensílios para cozinha nylon vermelho. São 7 peças da Eurohome, por R$ 93,90, pode pagar até 3x de R$ 91,30. E olha que item legal, gente, pra quem gosta de praticidade. Essa é uma passadeira a vapor, isso mesmo, da Mondial, você vai passar as roupas diretamente no cabide. Além disso, gente, esse vapor quente acaba eliminando as bactérias, por isso ela também esteriliza as roupas. Muito legal, né? Por R$ 137,99, pode pagar em até 3x, de R$ 46,00. Olha que diferente, pessoal, ficou esse refrigerador da Esmaltec modelo Black, de 276 litros, são duas portas, por R$ 2.299, até 9x, de R$ 255,44, até que ficou bem bonito todo em preto, mas daqui a pouco a gente vai ver esse outro refrigerador aqui, ainda aqui no vídeo, daqui a pouco. Olha só o preço, pessoal, desse jogo de cama kit cobre-leito, como ficou ótimo. Tem outra cor, a gente já vai ver, é o kit cobre-leito Itália, tamanho casal padrão, são três peças, tá? Vai essa coxa e essas duas fronhas, por R$ 74,44, em até duas vezes, de R$ 37,22. A outra cor, olha só, é essa vermelha, gente, que lindo também, bem destacado ficou. Você pode até comprar duas cores, né, se quiser, e lá no site Casas Bahia tem mais cores disponíveis, pessoal. Um mais lindo que o outro. E olha só esse outro, pessoal, que perfeito, muito mais elaborado, e também por um ótimo valor. Gente, esse kit cobre-leito Isabela, tamanho casal, são essas três peças. Essa coxa aqui tá toda florida, olha só quanto babado ali, tem toda na lateral da coxa, ficou muito perfeito. Por R$ 74,90, né, um bom valor, pode pagar em até duas, de R$ 37,45. Oferta muito legal dessa cama box, também um solteiro, e ela vai com baú, gente. Também vai aí o colchão de espuma D28 da Gazin, gente. Por R$ 677,94 à vista, parcelando sai por R$ 1.129,90, portanto, é uma boa promoção pra quem consegue pagar à vista, tá por um bom valor. Geladeira Consul, gente, tá aqui, ela vai com freezer de super capacidade, na cor branca, tem 334 litros de espaço, por R$ 2.231,55 à vista, e parcelando sai por R$ 2.349,00. Olha só como também ficou perfeita essa cama tamanho casal, pessoal. Olha como a cabeceira ficou linda, né? É a cama casal rustic Florença da Expresso Móveis, ela é feita de MDF com pinos de madeira, gente, muito legal, e tá por um bom valor, R$ 479,90 à vista, parcelando sai por R$ 505,16. Muita gente tá comprando closet, pessoal, ao invés de comprar guarda-roupa, porque ele economiza espaço, já que ele fica lá no cantinho ali do quarto. Pessoal, esse é o modelo closet casal premium, com oito gavetas, olha só quanta prateleira tem, gente, quantos cabideiros, por R$ 1.186,33 à vista, e parcelando sai por R$ 1.318,14. Muito legal, pessoal, ficou essa sapateira, porque olha só, ela vai com esse espelho e também ela vai ali com nove prateleiras em cada lado, ou seja, cabem 18 pares de sapatos nessa sapateira. É um par de sapato por cada lado ali, tá vendo? Se você apertar um pouquinho, cabe até mais do que dois pares em cada andar. Tá por R$ 377,00 em até 12,00, de R$ 31,42. Mais uma opção de armário de cozinha, dessa vez esse aqui tá lindo, gente. Olha só que armário perfeito, tá vendo? A gente já vai ver como ele tá dividido por dentro, mas veja só que ele vai com nicho pra micro-ondas, o armário suspenso ali na parte de cima vai com partes ali em vidro, tá vendo? Essa cor tá linda. Por dentro aí também tem bastante espaços, gente. Perfeita por R$ 790,00 em até 8,00, um bom valor, em até 8 vezes de R$ 98,75. Também pediram nos comentários pra eu pesquisar por cômoda e sempre que pedem eu tô procurando, gente. Olha que linda ficou completa, né? Essa cômoda New Verona com 8 gavetas, pessoal. E tem aquelas duas portas que, olha só, o que que tem aí nessas duas portas? Tem isso mesmo, gente. Um cabideiro, ou seja, é praticamente um mini guarda-roupa, né? Por R$ 469,00 à vista e parcelando sai por R$ 532,96. Mais uma ótima opção pra quem não tá podendo gastar muito, gente. É esse conjunto de panelas com 5 peças Alegrette Basic, todas em alumínio com revestimento antiaderente. Além disso, é uma ótima opção também pra presentear alguém aí, né? Que tá se casando agora, você quer presentear alguém. Olha só como ficou bom esse conjunto. Por apenas R$ 129,90, pode pagar em até 3, de R$ 43,30. Olha a perfeição desse balcão, pessoal. Como ficou lindo aí esse estilo dessa combinação de cores. São três portas. Quando ele chegar aí na sua casa, você pode instalar uma pia. Ficou lindo, realmente perfeito. Por R$ 426,55 em até 4, de R$ 106,64. Olha só que estilo espetacular ficou essa estante, gente. Ela tem ali duas portas, tá vendo? Duas gavetas na parte de baixo. Toda nessa cor azul turquesa. Você pode guardar livros, materiais de costura, o que você quiser. E ela ficou simplesmente espetacular por R$ 416,90 em até 6, de R$ 69,48. Muito legal também, pessoal. Bem delicado ficou essa fruteira. Bem funcional, né? Porque além de fruteira, ela serve pra você colocar ali o micro-ondas na parte de cima. É um móvel bastante compacto. Tá lindo aí na cor branca. E tem também nessa outra cor, que é em tom de madeira. Vai aí a gaveta, tem uma portinha. Por R$ 319,00 em até 3,00, de R$ 106,33. Foi tanto produto nesse vídeo, pessoal. E você já pode clicar em mais um desses dois vídeos que estão aí na sua tela pra continuar conferindo achados e promoções. Espero vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, pessoal. E tchau!